É tarde eu preciso ir Já vem crariando o dia O sol nasce lá na serra Os raios de alegria Seus raios esplendorosos Caindo por sobre a terra Vai mostrando a natureza Toda a beleza da terra Meu amor longe me espera Eu preciso lá chegar Em seus braços vou cair Sua boca vou beijar Meu amor longe me espera Eu preciso lá chegar Em seus braços vou cair Sua boca vou beijar É tarde eu preciso ir Já vem crariando o dia O sol nasce lá na serra Os raios de alegria Seus raios esplendorosos Caindo por sobre a terra Vai mostrando a natureza Toda a beleza da terra O sol nasce lá na serra Adeus eu já vou partindo Com banheiro de esperança O levando a saudade Deixando muita lembrança É tarde eu preciso ir Já vem crariando o dia O sol nasce lá na serra Em forma de poesia Aебicabe O sol nasce lá na serra É tarde eu preciso ir Já vem crariando o dia